Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sanyors, vamos pra mais um deck test, uma gameplay com coleções de Elos Inquebráveis, só em Lua 10 Dessa vez eu vou gravar pela segunda vez um pokémon que eu gravei meio que com o Naganadel, era uma estratégia interessante E agora eu vou fazer uma outra estratégia que é o Zoroark Greninja GX com o Incineror, nesse momento estamos em live aqui na Twitch com um monte de gente ajudando aqui, interagindo E a gente chegou à conclusão de que o deck é bom, não, o deck não é bom, mas mano, ele é muito divertido, você vai usar isso aqui no competitivo? Não É um deck interessante pra pós-rotação? Não, é um deck que vai te dar um entretenimento? Eu espero que sim, a gente vai perder de formas inusitadas Eu vou te falar o que a gente tá querendo fazer, a gente quer quebrar algumas regras básicas do jogo, que é tipo, uma energia por turno Greninja Zoroark, é um pokémon com 250 de vida, GX aliado, ele tem um ataque ali que por uma energia noturna e uma incolor, ele dá o pulso sombrio Pra 30 de dano, mais 30 pra cada energia noturna ligada em todos os seus pokémon Então se ele já tiver com o ataque dele, ele causa 60 de dano, mais 30, 90, só com as duas energias, é duas energias pra 90 de dano Como vocês podem ver, a gente tem um incineror GX aqui, sem ter litem, sem ter Tora Cat, a gente não tem nenhuma das pré-evoluções dele Então nós vamos olhar para o GX do Greninja Zoroark, que tem ali uma energia noturna e uma incolor, o mesmo tanto Ele vai pegar dois pokémon GX noturno, ou pokémon X noturno, no nosso caso vai ser só GX E vamos colocar da pilha de descarte diretamente no banco Então estamos quebrando outra regra aqui do jogo, que ao invés de vamos baixar o incineror GX como se ele fosse um básico O nosso deck só funciona a gente usando esse GX, então apesar do GX do incineror ser bom, não vai ser interessante Então é um deck simples, tem muitas poucas coisas pra você se atentar A gente sobra aqui só pro ataque do incineror, aqui por três energias incolores, vão ser três energias noturnas A gente só tem energia noturna nesse deck, vai causar 130 de dano e descarta uma energia especial do pokémon ativo Mas a graça aqui é ofensiva de cicatriz Vamos pegar três energias básicas do baralho e colocar nele Então colocamos três energias e ele vai tomar três de dano por causa disso Três energias em campo, a gente aumentou 90 de dano no ataque do Grêmio e Zoroark Só que a gente põe dois pokémon Se a gente colocar o incineror GX em campo, a gente tá colocando seis energias Três pra cada incineror e mais energia do turno, sete Isso dá um aumento pra nós de 210 de dano do nada Aumento, porque o ataque já bate 30 Então seria ali, sabe, tipo, 240, 270 Um ataque humilde, entendeu? Claro que não é tão fácil assim de utilizar Mas a estratégia do deck é literalmente essa, simplesmente essa Nós temos uma coisa aqui também interessante Temos a Miss Magus Vamos fazer a Miss Dreavos evoluir pra Miss Magus Nós temos a Pedra do Crepúsculo pra ajudar a evoluir ela no turno 1 E a Miss Magus tem uma habilidade que a gente pode nocautear ela E a gente vai comprar cartas até ter sete na nossa mão Tendo sete na nossa mão e nocauteando a Miss Magus A gente teve um Draw Power E agora nós estamos perdendo a partida Se nós estamos perdendo a partida, a gente pode usar o contra-ataque de alcance Com o contra-ataque de alcance, a gente consegue utilizar os ataques do Greninja Por uma energia noturna a menos, né? Por uma energia incolor a menos aqui Então facilita bastante E isso que se a gente der o GX com duas energias ligadas nele e o contra-ataque de alcance A gente além de trazer o incineror GX A gente pode pegar uma energia básica e ligar no Pokémon Então a gente ainda acelera um pouco mais A gente tem a chance de colocar de sete a nove energias no turno Isso é ultra insano É aquela baita pressão que a gente vai colocar no turno 3 pra cima do oponente Porque o turno 2 ou o turno 1 a gente vai tentar bater só o GX O grande terrorismo aqui da parte desse deck Seria colocar os incinerores na pilha de descarte o mais rápido possível Isso ajuda muito com a Green Que quando o incineror tá em campo a gente não pode mais usar a Green Mas enquanto o incineror não tá no campo A gente pode ir fazendo mismagos e mais mismagos e tentar fazer tudo isso Doze energias a gente tem o capuz furtivo pra deitar, bater com o GX de todas as formas Pedra Crepúsculo, Apito do Juiz, Bicicleta, Compra, Bola de Ninho É um monte de rolê aqui, cara E se o oponente der bobeira Depois da gente fazer umas guerrinhas ali com Floresta de Verídia Pode ser que o mercado negro passe um tempo jogando, né? Essa partida E aí se ele nocautear o incineror GX ele vai comprar apenas um prêmio Se nocautear o Green Ninja Zoroark ele vai comprar apenas dois prêmios E isso daí pode ser que desequilibre um pouco O objetivo é basicamente esse Fazer mismagos pra comprar, fazer o setup e bater de GX do Green Ninja Zoroark E depois a gente começar a passar o carro No papel parece muito bonito, né? Na prática a gente aqui nos primeiros testes Foi meio que um meio a meio, assim Eu queria gravar um deck de incineror GX É o noturno, né? Porque o de fogo a gente já gravou Foi a segunda vez que saiu um incineror GX Aqui em Alola É um dos decks que estavam aqui na minha listinha de gameplays Que eu ainda quero gravar Antes da rotação, tá? Então tenha um pouco de paciência Depois eu vou estar trabalhando com decks e vídeos voltados para a pós-rotação Pode ter certeza disso que esse deck vai te dar toda a cobertura Para você se sentir confortável Economizar dinheiro e saber o que comprar Todos esses vídeos já estão sendo programados Então para você curtir isso daqui Já deixa o seu like logo no início desse vídeo E vamos que vamos Essa mão nossa aqui, ela está um pouco duvidosa, né? Mas a gente vai tentar Mesmo assim, aqui a gente não desiste não Ó, o cara deu um múliga Pode ser que seja a nossa chance O que vai vir nesse múliga que a gente vai comprar extra aqui? Energia de grama, cara O que é isso, hein? Será? Se for vai ao plume, a gente vai ter que achar aquele capuz ninja, né? Lá, o mais rápido possível O capuz furtivo Achamos uma energia noturna Já não é dos piores, não é mesmo? Vamos lá Vamos mandar esse incineror E eu acredito que a segunda cópia da acerola Para a pilha de descarte Aqui a gente pode pegar Uma misdreavos Eu acho que é a play A play nossa seria pegar uma misdreavos A gente coloca uma energia noturna aqui E a gente torce pelo melhor depois Seja o que Deus quiser Temos um incineror na pilha de descarte Uma primeira parte do deck a gente fez A gente tem uma misdreavos Esses martelos aí Eu não estava tão familiarizado com eles assim Mas vamos que vamos Vai que a gente topdeca uma green Vai que a gente topdeca uma pedra do crepúsculo Né? Tem uma chance razoável Aí a gente poderia fazer umas jogadas legais aqui com a mismagas E ainda trazer o resto do rolê Chuckle não é algo que atrapalha a gente A habilidade dele Nem o veneno dele Não é tão preocupante assim pra nós Já estamos jogando de novo A gente topdeca nada Com esse topdeca de nada nosso Eu acho que a coisa ideal a se fazer É nada Não é mesmo? Talvez baixar essa segunda misdreavos E ficar de boa aqui, né? Tranquilo Esperar Esperar seus, né? Cuidar da gente Mandar um topdeca melhor Pois é Chuckle puro Será? Super Sonic A galera tá ali Vamos que vamos Vocês acham que é Venossaur Tag Team? Não é não, cara Deve ser Chuckle puro mesmo Tá com cara de ser um Chuckle puro Bom, ele vai bater na gente Colocar um certo dano aqui A não ser que ele paralise Veneno triplo Vamos tomar aí o que? Cinco de Veneno, né? Entre os turnos Ok A gente não pode ficar nessa situação Sem dúvida alguma Vamos lá Vamos ter que fazer aqui um Guzman Nesse Oranguru Eu acho que é a melhor coisa Pra gente segurar um pouco aqui E é isso Ele mandou um Seu baralho é bom Ô, iô, iô Meu baralho ainda não funcionou, viu? Calma aí Quando meu baralho funcionar Vai dar certo Esse martelinho aí é o cão mesmo, cara Ele vai ficar tirando aqui Ele deu uma Teita em Lisa Ele não consegue fechar o Knockout na gente ainda A não ser que ele baixe outro Seviper Aí ele consegue Ele vai colocar cinco de dano A gente vai ganhar um turno aí nessa brincadeira Porque eu vou dar a Cerola a esse turno Não, não vou dar a Cerola Eu vou realmente Apanhar aqui E é isso daí A gente pode dar o GX nesse momento Nada mais do que isso Fomos nocauteados Isso ativa o nosso contra-ataque de alcance Mas ainda é algo totalmente surreal Vamos lá A gente tá atrás de fazer o nosso combo aqui Contra-ataque de alcance Tá aqui Tá dando pra usar Então vamos de GX, né? União Sombria Vamos trazer aqui o Incineror E é isso É tudo que a gente pode fazer O online tá uma selva mesmo, né? O Igão falando ali Meu Vamos lá, né? Hope for the best, cara Vamos orar aqui pelo deck Pelo top deck É tudo que a gente tem mesmo nessa situação Vamos tomar uma Pluméria Vai ser meio dolorida essa Pluméria aqui Mas a partir do próximo turno A gente vai de Incineror pra Nocaute não, né? Mas a gente vai pôr um bom dano em cima dele É isso Tomamos aí mais um Poison A gente achou o Capuz, cara O Capuz vai nos ajudar nessa situação? Eu acho que a gente pode esperar mais uns turnos Não é isso? Vai passar pra lá A gente ganha um turno a mais É isso? Vai passar lá A gente toma 670 Vai voltar pra gente A gente volta a 230 Só que se ele bater com o GX A gente morre Então não dá pra Não dá pra arriscar Vamos dar aí essa ofensiva Vamos pôr as energias aqui no Incineror E vamos dar aqui a Acerola Vamos lá Vamos começar Calma aí, calma aí, calma aí Se eu colocar essa Toca Será que eu não fico Poison? Agora na batida? Previm todo o dano de efeitos e habilidades Se o oponente causou seu Pokémon Acorda que essa carta está ligada Emova todos os efeitos existentes dessa habilidade Cara Sei lá, né, velho? Vamos testar, vai O mundo é de quem testa Ficamos, pois, do mesmo jeito Ele reduziu 30 aqui do estádio É um pouco complicado É porque isso daqui, na verdade Não vai ajudar a gente em nada na partida Valeu o teste, velho Não valia, né, cara? Tipo, é efeito, né? Não tem muito o que fazer A gente não comprou nada nessa partida A gente está numa partida dramática Contra Chunkle Acreditem ou não Esse deck existe Tá aí, ele tirou uma energia nossa Mas a gente vai nocautear esse Chunkle aí A gente vai dar um jeito de nocautear esse Chunkle Ele vai me paralisar, será? Se ele não me paralisar Eu estou levemente tranquilo Mas ele me paralisou Agora já não está fácil Era bom ter guardado o contra-ataque de alcance Que a gente poderia, talvez, aqui até bater Vamos baixar aqui E aí, velho? Eu acho que a gente ainda está vivo no próximo turno Não estamos Porque a gente não está sobre o Veneno Triplo Nós não estamos sob o Veneno Triplo Então vamos passar Ele vai ter que bater primeiramente de Veneno Triplo na gente Aí a gente vai ficar numa situação meio que desconfortável Mas nós ainda não estamos nessa situação Tá ficando cada vez mais embaçado Mais dramático Agora sim, estamos de Veneno Triplo Eu queria era não morrer Opa! Aê sim, hein? Aê sim, mamãe Vamos lá, né, cara? Quem acredita sempre alcança Uma hora o top deck vem, né? O nosso deck é inteiramente ruim? Não, não é inteiramente ruim Então Vamos acreditando, não é mesmo? A gente já tem muito pouca energia no deck Mas vamos lá A gente pode nocautear a Samismags? Podemos nocautear a Samismags A gente deve nocautear a Samismags Se a gente quer ter uma chance mínima de jogo aqui, né? Caramba, a gente não comprou nenhum apoiador? É sério isso? Faz sentido pra vocês a gente não comprar nenhum apoiador? Vamos lá Incineror e... Greninja Vamos trazer mais um desse rapaz aqui, né? Do fantasminha Pode ser que seja a nossa cal, né, cara? Pode ser que seja tudo que a gente tem na vida Então vamos que vamos Bom, limpei todo o deck Vamos atrás do nosso apoiador, né, cara? Um papitinho Pra nada Então é isso Soco esmagador Da hora Vamos que vamos Vamos que vamos tentar Ó Quebrou o meu estádio Triste Não sobreviveu nenhum turno no estádio, hein, cara? Poderia Poderia ter sobrevivido aí um turninho só esse estádio, né, cara? Esse Incineror aí ser nocauteado pra nada Ia ser muito interessante Tá dramático, né, Nau? Que moeda viciada Qual a habilidade desse Chuckle? A habilidade do Chuckle Finger É... Ele só recebe dano de Pokémon com 3 energias Se tiver duas ou menos, ele não recebe dano Os ataques não funcionam Ó, comprei aqui isso daqui No qual já vai me ajudar um pouco mais Sem dúvida alguma Por quê, né? Cara, eu posso perder isso daqui? Posso, né? Eu vou perder dois prêmios Vou perder três prêmios Pra mim é meio que indiferente A gente tá numa situação levemente tranquila, não é mesmo? Então vamos lá Vamos fazer isso daqui Vamos descartar isso daqui Com a bola de Ninho Vamos pegar a única energia que a gente tem no deck Vamos dar a mensagem misteriosa Nocauteou Ainda é indiferente pra nós Essa situação, viu? Diante de tudo isso A gente tá perdendo a partida, né? A gente pode salvar esse Incineror Que tá com muitas energias em campo Me parece uma coisa boa A gente bater com o Gusma aqui Me parece algo muito, muito interessante Vamos bater no Chuckle mesmo Aqui do fundo Ele não toma dano, o Chuckle Vamos bater em um... Em um... Oranguru? Vamos bater em uma Ceviper, né, cara? Oranguru não vai ser tão diferente pra ele Vamos bater em uma Ceviper É o único que a gente consegue causar dano O Chuckle não toma dano nesse momento Do... Do Greninja É isso, cara Vamos tentar ficar vivo aqui, vai Depois a gente mira ali Tem muito Gusma no deck Se a gente ficasse igual Ó, top decama um Gusma Tem muito Gusma no deck A gente pode ir fechando esses Gusmas aí Nesses Chuckles Não vai ter problema, não Plumeriazinha Eu acho que a gente perdeu o jogo nessa Plumeria, viu? Porque agora a gente é obrigado A comprar aquele sistema De reciclar energia E se por acaso Aquele sistema de reciclar energia Não tiver no deck Tiver nos prêmios A gente vai ter que comprar o prêmio Do incineror Em cima desse Chuckle E... Meu amigo É bom que a gente compre isso no prêmio Senão a gente perdeu Porque não temos mais energias no deck A gente vai ter que dar aquela maca Pra três energias pro deck E ainda assim Torcer pelo melhor De qualquer forma A gente pelo menos Deve comprar uma energia no deck, né? A gente não tem nenhuma aqui A gente usa doze A gente tem nove em campo E bom Estamos levemente tranquilos aqui, vai Estamos aproveitando muito do Gusma Então vamos que vamos Vamos chamar o Chuckle Vamos subir o incineror Não dá pra dar green Dá pra gente dar essa bicicleta acro no momento Vamos descartar uma green, ok? Totalmente plausível Vamos já pitinho Comprar uma carta Compramos uma floresta de Veridian Vai que a gente toma, sei lá Um Marshadow maluco aí Vamos tirar essas duas pedras de Crepúsculo Pra... Sei lá Vamos pôr o incineror na mão aqui Pra não comprar ele Essa bola de ninho vai fazer a gente perder o jogo Então não é muito algo que a gente queira Vamos de soco esmagador Porque a gente precisa achar uma energia Ou achar o rolê, hein, galera Vamos lá Estamos pôs um pra dez Não tem problema Pôs um pra dez Uuuuh Achamos o sistema, cara Puts Pelo menos batendo a gente tá, né Ele subiu uma Lele Esse cara sabe alguma coisa que eu não sei Ele deu uma Serola no Chuckle Fez o Chuckle Energia no Chuckle Farpa Venenosa E ele vai dar um envenenamento triplo na gente Com um recuo Ah, ele tem substituição na mão Da hora Bom, agora a gente vai começar a entrar naquela situação Ultra dramática, né Vamos lá Como é que a gente faz pra voltar Esse Pokémon Não é mesmo? Ah Será que com Juiz a gente acha alguma coisa, cara? Vai ter que pagar o custo de recuo, né De todo jeito a gente vai ter que pagar esse custo de recuo Embaralhe três cartas Vamos lá voltar pra pilha Vamos lá Tá dramático Tá dramático Vamos lá Nash Ball Vamos descartar essa Green O Incineror, né, cara O Incineror é muito pior que a Green Pegar uma Energia aqui Vamos pôr uma Energia aqui Cara, ele não tem dano, né Mas eu acho que é interessante pra nós causar o dano nele Eu vou dar o Juiz primeiro Porque eu acho que é interessante causar esse dano nele, viu Eu não acho que é algo ruim, não É, o deck tá de brincadeira, né Gusma É, a gente precisa do Gusma Sem dúvida alguma Se a gente quiser comprar prêmio no próximo turno, não é mesmo? Vamos lá Vamos bater nesse rapaz aqui Pode ser que a gente ganhe o jogo por conta desse dano É que se a gente recua Eu acho que recuar é uma boa Galera, me perdoem Esses 30 de dano vai fazer diferença Eu prefiro recuar Eu vou subir o O Greninja Zoroark Essa uma Energia que vai ficar no Incineroar Pode ser que a gente ganhe o jogo por causa dela Eu vou ficar por aqui mesmo A gente compra um dano e depois a gente dá um jeito de matar essa Lily, cara Vamos torcer, vai Não, o Gusma a gente tem muitos Ah, não tem mais Gusma, né, cara É o último Gusma Tomamos o Gusma aí e foi pra GG mesmo Ah Dramático, né, cara A gente consegue dar o dano Se a gente tivesse batido no Chuckle Ok, o problema é que o Greninja Zoroark Como ele tá com esse item e não esse item Né A gente não consegue fechar o dano ali nele Então é um pouco complicado isso daí E agora que ele Que ele bateu ali Com 90 de dano a gente mata alguma coisa em campo, cara A gente não mata nada, né Vamos puxar essa cobra aí, vai Ele já gastou muita substituição Vai que é o dia Sim, se tivesse com dois Incineroar no banco Dava pra ter fechado já há mais tempo Mas não conseguimos, né O objetivo era pôr dois Incineroar no banco Mas não conseguimos Agora a gente não tem mais como recuar Não tem como fazer mais nada Agora é só apertar a mão do nosso oponente E falar Ioiô, bom jogo, meu amigo Foi interessante, foi Foi bonito, foi Mas a gente não pode fazer mais nada aqui Nós não temos Gusma Nós não temos Acerola Nós não temos energia pra recuar isso Olha lá Nem a Green a gente vai achar qualquer coisa aí, ó O que temos no deck? Totalmente impossível Vamos pegar a última carta do deck E vamos perder por deck out Por honra Não é mesmo? Vamos bater, vai Bater pra nada Pá, ele segura ali no escudo dele Pra ilustrar o que que tá acontecendo Como a gente não tem três energias Não tem o que fazer Por que que você não é de energia de zona de trás? Aí você poderia bater Vai que toma um Gusma Vai que toma uma corda de fuga Ele não vai fazer isso, né Senhoras e senhores Agora a gente perde no deck E não no Poison Que foi uma questão de honra Então a gente Acabou inovando aí O deck zicou muito nesse jogo, né O Super Sonic tá ali andando Mas não vamos desistir não Tá bom ainda Vamos lá Vai ser top Vocês entenderam, né Primeira vez era só pra ilustrar Agora a gente vai, ó Cair Moeno Super Sist Super Sist O nome do cara é muito complicado ali Olha, vencemos a jogada da moeda A gente quer começar? Sim Claro que a gente quer começar Olha aí Começamos com o Mulligan Clássico desse deck Não é algo a se estressar É bem padrão do deck A gente tem sete Pokémons básicos, né, cara Ó Começo interessante Viu? Começo interessante aqui Acho da hora Vamos poder dar uma green pra ter um Pra já poder dar outra green aqui Se pá Ó, achamos um menino Olha aí Menino em campo Energia nele Vamos lá O que a gente pode fazer aqui Com a green? A gente pode destruir essa menina A gente pode dar uma green pra ultra bola E Ultra bola e pedra capuzca Ultra bola e pedra e crepúsculo A gente pega outra misdreavos Viu? Vamos lá Vamos tirar aqui Vamos tirar a energia Pedra do crepúsculo Pedra do crepúsculo Mismagius Vamos evoluir a ativa mesmo Mensagem misteriosa Mensagem misteriosa? Mensagem misteriosa Sim, por que não? Ok Já temos algumas coisas interessantes Aqui, hein? Vamos lá Vamos subir o greninja mesmo Zoro ninja Vamos primeiramente De bicicleta acro Podia tanto vir um greninja ali, né? Ia ser tão da hora Se viesse um greninja Já pensou? Um incineror, na verdade Eu acho que A gente perdeu muitas energias Na partida passada, né? Mas é que eu tô achando Que dessa vez A gente vai conseguir usar O GX Pro extra Então vamos colocar Essas energias em campo aí Eu tô acreditando nisso Cara, eu vou continuar ruxando É o que tem pra hoje Vamos continuar ruxando É isso Greninja Zoroark Cara, e... Passemos, né? Passemos o turno Eu vou pegar um incineror Na próxima jogada Antes da gente bater o GX Esse foi meu primeiro turno, hein? Meu primeiro turno Anota aí Anota aí Ó lá, o Tony Treinador Tá dando algumas dicas ali Ó, o BR Messi É o Messi brasileiro Sou novo Vim do Magic Quero jogar competitivo Pokémon Vale a pena montar deck agora Ou espera a rotação? Ô, BR Messi Eu vou fazer alguns vídeos Lá no canal Falando do que é Ahn... Meio que do que é O formato hoje Sabe? Tipo, quais são as cartas Stepple As cartas Stepple As que mais usam no deck E já são das cartas Que vão ficar na rotação Essas compensam Você ir adquirindo Agora, qual deck Vai ser o melhor? Se você quiser fazer Uma aposta agora Pode fazer Mas é uma aposta Se você quiser fazer Uma jogada segura Escolher os decks Que realmente vão ser legais É melhor você esperar O Mundial Tá? O Mundial acontece Dia 15 Dia 16 de Agosto Espere ali Esse final de semana Do Mundial Que a gente já vai ter Os bons decks Aí você olha Pros decks Olha o que cada deck Faz As estratégias deles Já que você vem Do Magic The Gather Você tem uma opção Você já sabe Que tem decks Que são mais rush Mais burning Decks que são mais mid-range Decks de combo Decks de controle Então você escolhe Ali um arquétipo De decks que você gosta E aí Você pega e monta Ele depois Mas as Stepple Já dá pra você E consumindo sim Aí essas Stepples Eu vou falar pra você Depois tá Como é que faz Olha Essa acerola aqui Ela me ajuda em alguma coisa? Não me ajuda em nada né Vamos lá Vamos fazer a Miss Mags Vamos colocar a energia aqui Contra-ataque de alcance Eu vou colocar esse Eu vou colocar isso daqui aqui Não vou colocar não né cara Vamos colocar esse campo furtivo aqui Foi bem inútil Esse rolê Vamos dar uma ultra bola Pra incineror Porque eu vou arriscar né Conseguir colocar os dois incinerores Aqui em campo Vamos nocautear a Miss Mags Vamos lá Comprar seis cartas Se eu comprar uma ultra bola Eu tô feito Comprei uma ultra bola Agora meu amigo É só partir pro abraço Porque agora O nosso deck funcionou A questão é A gente dá conta de ficar vivo Nessa situação toda aqui De tudo que tá acontecendo É uma boa pergunta Não é mesmo A gente pode dar um guzma Em alguém que não recua né cara Esse IV é gordo né Vamos lá União Sombria GX Estamos com efeito extra É uma pena a gente não ter comprado Nenhum estádio Normalmente a gente conseguiria Comprar um estádio Mas não conseguimos Vamos lá Colocar Ele vai colocar duas energias em um Ixi colocou duas em um incineror mesmo Bom vamos tomar dano em todo mundo Mas senhoras e senhores Esse é o turno dois desse deck Estamos no turno dois A partir do próximo turno A gente tá colocando Sete energias por turno E aí acabou Porque acabou as energias do deck Mas a gente tá batendo um dano infinito A gente precisa de um dano infinito Contra esse deck Não precisamos Porque é um deck de um premium Teoricamente é uma baita bad match Esse daqui que a gente tá passando agora Olha Ele descartou o mercado negro Né Ele não achou interessante Ficar com o mercado negro Aí em campo Olha só Ele vai bater na gente Com esse espiritomb mesmo Então vamos ter que nocautear o espiritomb Com energia ali Ele vai bater quanto na gente? Colocou mais uma rainbow ali Ok Então na verdade não é tão proveitoso assim Dá um gusma Vamos só tomar esse dano aí Vai ser dano pra caramba Aqui é três prêmios né cara Três prêmios É muito prêmio Viu galera Ainda mais que a gente já deu dois ali Opa A green Seria interessante né Seria Mas não é Cara O deck funcionou maravilhosamente Porém A gente não consegue fazer os rolês Porque a gente não compra o estádio A gente tem que quebrar o estádio A gente tem que botar uma pressão nele Pra ele ficar sem energia especial Mas ó Estamos batendo 270 Vamos supor que isso não é um espiritomb Esse é o turno 3 Eu falei pra vocês que a gente ia bater no turno 3 No turno 3 a gente bateu 270 Porém é um deck de um prêmio Acontece né Acontece E esse rapaz aqui está morrendo Vai tomar um dano fatal aqui Ô BR Messi Putz deck completo no online cara É difícil É difícil Mas é melhor você comprar código Sabe Por exemplo Você pode comprar na playground Lá está com código de quase todas as coleções da Sol e Lua E aí você usa o cupom TioSan Pra ganhar 5% de desconto na sua compra Os códigos custam meio que centavos cada um E aí você vai trocando as cartas É melhor do que você comprar o deck todo Porque o cara Ele vai te cobrar o valor das cartas E vai te cobrar o trabalho dele De ter montado o deck Você pode ter a economia do trabalho De ter montado o deck Entendeu Você pode ter essa economia Agora o mercado negro Já não ajuda a gente em mais nada Viu senhoras e senhoras Absolutamente mais nada Se a gente mata esse Umbreon A gente perdeu o jogo Não é isso Se matarmos o Umbreon A gente perdeu o jogo É porque ele volta a bater no 120 Talvez se por acaso Se acontecer o milagre De ele errar a energia ali Ah, vamos preparar pra dar um gusmo aqui Vai Vai que ele não acha o Rainbow Vai que ele vai bater só 120 na gente Vai que Não custa sonhar Código de lata BRMS Você compra também na Playground Na Playground tem alguns códigos de lata Lá, viu Vou te mandar aqui Lá tem alguns códigos de lata ainda Eu acho que do Venossaur Celebi As latas melhores Hoje seriam a do Pikachu Zecron Futuramente vão ter outras latas boas também O próximo trio é muito bom Mas ainda não saiu Realmente ainda não saiu É, ele achou a Rainbow Então galera Acabou pra nós, né Ele tá batendo 170 Nesse momento Ele fecha 200 210 com estádio 220 na volta Nós estamos numa situação complicadíssima Muito bad match, né cara Muito bad match mesmo Um prêmio com esse deck É algo meio surreal Não tem muito o que fazer aqui Bela jogada A gente tomou um xadrez do nosso amigo Mas o deck fez aquilo que tinha que fazer no turno 3 Ainda sem vitórias aqui Mas eu vou acreditar, hein cara Eu vou acreditar Ó, o site que o Supersonic mandou aí O altcast.com É um site bom Pra você Conseguir saber o preço das cartas online Eu particularmente Eu fico olhando Putz, o Cinto do Alvoroço Nossa, a gente vai tomar muito dano 190 Eu ainda não tinha feito esse cálculo aqui Vai que eu fizesse um cálculo que Por 10 de dano a gente estava vivo Se eu desse uma cerola Mas não foi possível ainda Não foi o dia O Farley Vasconcelos Ele está falando ali que o melhor deck pra começar É o das latas novas Dos tag team Eu acho que os 3 decks são muito bons mesmo Snorlax e Eevee Venossaur e Celebi Eles são muito bons mesmo Pikachu Zecron seria o melhor deles Mas, né É um pouco difícil de achar Se você não achar Eu mandei um site aqui Agora há pouco Porém é um site que vende em dólar, tá É um site que eu achei muito da hora O Potal Chama Potal Store Potal Store É um pouco caro, sim Porque o código das latas Ele é caro Ele vai custar uns 20, 30, 40 reais E um código de lata Na Playground estava bem barato Estava coisa de 15 reais, entendeu Mas Mas por isso que acabou rápido, sabe É foda Aí pra você comprar fora Vai sair um pouco mais caro Sem dúvida alguma Lá, por exemplo O código do Jotel Nesse site que eu acabei de mandar Ele é vendido em dólar, né Na moeda deles É barato isso Acaba saindo por 10 dólares ali 12 dólares Um código desse Mas nada impede O BRMS Nada impede de você comprar Literalmente A versão física Entendeu É algo interessante Você comprar a versão física Você pode comprar a lata Na Playground Você pode comprar E dentro da sua lata física Vai vir os códigos E aí você pega as cartas físicas E revende Trabalha depois É por isso que as latas É um produto incrível, cara Porque o código Da lata É um produto incrível Entendeu O código da lata em si É um produto incrível Vamos começar de bicicleta acro Cara, eu vou ficar com o reciclador aqui Deixa essa Miss Magos aí Vamos lá Desbravamento da Green A gente tem que dar o que aqui, cara? Se eu pegar uma Ultra Ball Eu posso pegar um Incineror Descartar o Incineror Pra pegar Depois o menino E aí com a Pedra do Crepúsculo Eu consigo fazer Eu consigo fazer tudo isso? Não sei Vou tentar Vou tentar Vamos lá Ultra Ball Pra sistema de reciclagem E aqui Peguei o Incineror Com a Ultra Ball Eu descarto A energia E... Vou ter que descartar Um estádio, né? Descarto, sei lá Floresta Veridian Pra guardar o Mercado Negro O meu recurso mais valioso Acho que é isso Vai ser a nossa play Vou fazer uma play Meio suicida aqui Mas vai ser da hora Vamos lá Energia e Floresta de Veridian Vamos pegar o Incineror Vamos descartar o Incineror Juntamente com a Energia E vamos pegar uma Misdreavos Com a Misdreavos A gente faz a Pedra do Crepúsculo Trazemos uma Mismagos do deck A gente já pode usar o efeito da Mismagos aqui Pra gente não perder a Energia do Turno, né, cara? É um pecado perder a Energia do Turno aqui A gente não vai perder essa Energia do Turno Porque eu vou dar um Reciclador aqui Ainda tem muita Energia do deck A gente vai ter que salvar pra essa play aqui mesmo Vamos lá, Energia e vamos passar, né, cara? Humildade Eu acho que aqui é a play da Humildade nesse momento Uma Energia só, tranquilo O que a gente fez nesse turno de importante? Colocamos o Incineror de GX na pilha de descarte É o grande feito aqui desse turno É difícil mandar esse bicho pra pilha de descarte A gente não tá jogando com 4 Estamos jogando só com 3 nessa versão Ó, a galera do chat Galera, eu queria parabenizar os senhores aí do chat Vocês estão prestando um Customer Service aí Do, sabe? Muito da hora Muito da hora aí com os novatos Estão ajudando Eu não tô vendo todos os comentários Mas tô vendo que vocês mesmos estão cuidando Tô respondendo O que tá sendo algo muito interessante aí Pra live em si eu acho muito da hora Eu me sinto muito honrado, viu? Obrigado a todos os senhores aí Que estão aí passando uma tarde comigo E fazendo essa live ser confortável Pra vocês Que já gostam do canal E para o pessoal novato também Que é o grande objetivo meu de fazer live É tirar essas dúvidas dos novatos Eu acho que é algo muito da hora Ter esse pessoal aqui Putz, vamos tomar o GX? Não, né? Ah, ok Se não vou tomar o GX Eu ouvi dizer que a Giratina é Dark, né? É... É fantasma, né? E fantasma não gosta muito de Pokémon Dark, não E aí como eu já tinha falado na explicação do deck Com duas energias a gente baixa 90 Eu ouvi dizer que contra fantasma vira 180 Então é da hora Sabe quem mais é fantasma? Essa bola roxa aqui é fantasma Junto com o Pikachu fantasma Pica clone fantasma E aí só vamos, né? Vamos que vamos Vamos voando Eu falei pra vocês que esse deck ia ser divertido A gente perdeu todas aqui Eu estou me divertindo como Como, cara Ganhando Fazendo 3x0 na gameplay No pra quarta Já sem responsabilidade nenhuma Só por ir Tô bem tranquilo aqui Bem suave Essa match aqui Oh, meu amigo Oh, tá Aí sim, hein? Cara, com essa Green eu consigo pegar alguma coisa Eu vou ter que comprar carta, né? Com essa mão aqui Tô nem acreditando que eu achei um incineror Sinceramente Desacreditado Que eu achei um incineror Essa mão aqui foi top, hein? Aí sim, meu amigo Vamos lá Vamos dar a famosa Green Pra achar a energia do turno A gente tem que achar essa energia do turno A gente pode já pegar aqui O Contra-ataque de alcance E a Pedra do Crepúsculo A gente ainda tem uma Miss Magna no deck? Temos uma Miss Magna no deck Então vamos arriscar isso aqui, né, cara? Vamos dar um All-in, né? Vamos zerar a mão Meu Deus Vai ser bonito demais Essa daqui a gente jogou puro, hein? Vamos lá Contra-ataque de alcance Capuz furtivo Vamos dar aqui o Mercado Negro E a Pedra Crepúsculo Apesar da gente já conseguir bater E não nocautear a Giratina A gente não quer isso A gente quer bater o GX E ficar Sussu Pro resto do jogo, não é mesmo? Achamos a energia do turno Coisa boa, né? Bora lá Tranquilo De boa, sossegado União Sombria Pra dois Incinerores Aí sim, meu amigo Traz os Incinerores aí, vai Põe energia nele Bora Sem Gusmas, hein? Ainda sem Gusmas A qualquer momento A gente pode começar A achar uns Gusmas perdidos por aí Com a Pito do Juiz Com a Bicicleta Acro E aí a gente vai começar A comprar prêmios grátis Que chama isso aqui, ó Isso aqui chama Três prêmios grátis Quando a gente tiver um Gusmo na mão Tudo fantasma O Necrozma não é fantasma, não O Necrozma é psíquico puro E apanha pra psíquico mesmo Mas 180 de vida, né, cara? 180 de vida é pouco aqui Contra esse deck, hein? Esse deck dá muito damage Estamos com o Mercado Negro, hein, cara? O que esse deck usa? Usa Floresta, né? Beleza A Floresta não é tão ruim assim pra nós O Mercado Negro A gente podia ter guardado na mão, viu? Fazendo uma play mais segura aqui A gente podia ter dado a Miss Magus pra seis E guardado o Mercado Negro pra mão Pra um momento chave Que a gente não jogou de uma forma Pro Mercado Negro ser efetiva mesmo aqui nessa partida Dava pra ter feito, né? Porque ele vai comprar um prêmio a menos Podia ser um pouco chave aí Em algumas situações Esse bicho vai me bater? Será? Tô achando que vai, hein? Deve ter um Switch na mão Ou um Guzma Tô achando que esse bicho vai vir me bater aqui Não me bateu não Passou o turno Guzma, Guzma, Guzma Opa! Opa, neném Vamos que vamos Pô, vamos bater nele de Incineror mesmo? Quanto de vida ele tem? 140? É Incineror mesmo, né? Custa nada Toma trintão aí Põe três energias em campo Vamos bater nele de Incineror mesmo Só pra ele ficar triste Entendeu? Pra ficar triste Ficar chateado A gente tem que achar a energia do turno, né? A gente tá aqui brincando Mas a gente tem que achar a energia do turno Como, tio Sam? Como você vai fazer isso? A green nesse momento não é tão interessante Mas eu acho que o menos interessante aqui é essa outra ball Vamos guardar a green Porque pode ser que ainda seja chave Vamos pôr uma energia aqui No outro E é isso Soco esmagador Morreu Três prêmios Agora a gente explodiu, hein? Agora estouramos, hein? Não, agora estouramos Fala se não estouramos Se não estouramos Agora é só pra ser melhor que isso Só se ele dar uma maca de resgate Trazer outro menino desse aqui E aí a gente só bate um milhão mesmo nele Fica tranquilo Alô, Detran Fecha a rua que tá rolando atropelamento aqui Tá tipo isso mesmo, Super Sonic Ixi, vamos tomar o GX, hein? De graça Vamos tomar um GX aqui Isso significa o quê? Absolutamente nada Absolutamente nada Assim, tem que achar uma energia aí, né? Mas ele tem o Floresta, né? Senão não recua esse Malamara aí Se passar sem recuar esse Malamara Aí é GG, né? Tem que bater o GX aí Desse necrozma GX Pra pelo menos contar a história aí Pra ele ser rotacionado com Opa Ixi, ele vem pra matar É resga, mata? Mata, né? 60, 60 Vamos lá, 4 240 210 Com a resistência 230 A gente já tem 30 Morreu Caramba Que mal ele, hein? Veio pra matar, cara Putz Não adiantou nada Da hora que ele veio pra matar Não muda nada na nossa vida A gente vai puxar as energias aqui Com o outro Incineror Mesmo assim A gente chega no Dano Knockout E a gente fica numa situação Semi-tranquila, tá? A questão é A gente precisa de puxar as energias ali pra matar? A gente tem 4 energias em campo 5 Mais os 30 Dá 180 Não precisamos É porque ele vai bater 240 Não é isso? 230 É uma situação apocalíptica já isso Olha lá Ele bateu 230 Se a gente não tivesse dado habilidade Tava vivo Então eu acho que a gente não precisa dar habilidade aqui no próximo turno Vamos só jogar safe Vamos só jogar tranquilo Vamos subir o menino com o capuz aqui Porque o menino com o capuz fica de boa também A gente aqui nada mais nada menos Põe a energia do turno Fica safe Descarta uma green Tranquilo Faz o knockout Não precisamos pôr o dano no incineror A gente já tá matando O ataque é 30 de dano Pra cada energia noturna em todos os seus pokémons A gente tem 5 energias 150 Mais 30 180 Fechou o dano Ele não tem resistência Não tem nada Estamos tranquilos Vamos lá Pulso Sombrio Tio Sam O que você acha do Dragonite GX da SM11 Vai ter jogo? Vai ter jogo demais Eu acho que é uma carta forte pro Mundial Carta chave pro Mundial Sabe Acho que é algo É o tipo de carta que os japoneses vão conseguir fazer um rolê muito da hora Eu aposto nele como uma carta bem interessante Falta um prêmio né O que vocês quiserem que a gente faça aqui A gente faz A gente deu um checkmate aqui nessa partida Se ele paralisar a gente tem Guzman Se a gente der Marshadow a gente Ainda tem a floresta Tem as coisas tudo Com o Mewtwo Tag Team né Então o Mewtwo Tag Team é um deck próprio né Ele boxe Ele vai jogar com um monte de bicho Com um monte de negócio É interessante Mas é o problema que a gente tá tendo aqui com o Granite Vocês tão vendo que a gente consegue mandar esse incineror pra pilha de descarte Por causa da outra bola E sem outra bola? Sem outra bola é difícil cara Descartar os bichos entendeu? Assim Você pode usar tesouro misterioso Como foi uma sugestão aqui do próprio chat Desculpa eu esqueci o nome De quem deu a sugestão aqui Pra usar o tesouro misterioso No lugar das outra bola Porque Ah mas não tem Pokémon Psique e Dragão Tem sim Tem a Misdreavos E a Mismagos Né Você usa pra buscá-los E vai descartando os incinerores Mas é uma versão muito pior Muito mais lenta né Sem dúvida alguma Ele vai fazer um ditinho E acabou o joguinho né O que esse cara quer fazer? Acabou o joguinho Vamos só ficar feliz aqui Eu achei que foi uma gameplay divertida Vitória aí pra nós Eu espero que vocês tenham achado interessante esse deck Olha lá o Tony Treinador Falou lá que foi ele E a ideia foi do Tony Treinador aí De colocar o tesouro misterioso Pós rotação Nessa ideia desse deck aqui A gente perdeu a primeira A segunda lá Por ser um deck de um prêmio né A primeira não funcionou nada Agora o deck funcionou Eu gosto da estratégia explosão Que esse deck tem sabe Eu gosto dos decks noturnos Eu gosto do que esse deck Se proponha a fazer Eu achei uma estratégia interessante Viu? Então espero que os senhores tenham gostado aí Tem algumas coisas aqui Que pra você que gostou disso Anota a lista Já começa a fazer as suas mudanças aí Pensando em pós rotação O esqueleto tá aqui Eu queria muito gravar um deck De Greninja Zoroark Com incineror GX Tá aí Tá gravado Eu gostei muito dessa versão Uma versão meio combo né Uma pegada meio combo Uma pegada explosiva Foi bem da hora Então pra mim aqui Eu fecho com chave de ouro Espero que vocês aí do chat Tenham gostado também E vocês aí de casa Também tenham gostado Pessoal Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Precisou de alguma carta avulsa Códigos online Acessórios de card game Playground SP.com.br O link da loja Vai tá na descrição Colocou o código de unsan Você ganha 5% De desconto Tá? Agradecer Como sempre O pessoal do Padrim É quem mantém esse canal De portas abertas Quer ser um dos Padrim? Concorrer a vários sorteios De brindes Como o Booster Box Da coleção mais atual Itens especiais Que não são conseguidos No Brasil Treinamento com os melhores Jogadores do mundo Como o do Stavuada Por exemplo Se inscreva Se torne um padrinho O link também tá na descrição Desse vídeo Tá bom? Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Não esquece de mandar uma mensagem Pra alguém que você gosta Bebam água, hein? Água Líquido Alguma coisa Bebam água Líquido não Água Senão a galera vai beber 3 litros de Coca-Cola Vai falar Beber 3 litros de Coca Não dá certo Beba água, beleza? Aproveita aí no finalzinho Desse vídeo Vai atrás de uns 500ml de água E ingere no seu dia Show? Gente Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus É sempre ótimo Sempre excelente Estar aqui com vocês Espero que vocês tenham Se divertido também, tá? Fiquem com Deus Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Uh! Tchau! 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 Tchau!